E no Rio de Janeiro, a Defensoria Pública da União denunciou o colapso no tratamento do câncer, com base em levantamento sobre fila de espera e a diminuição de ofertas de vagas para a primeira consulta. Até hospitais que são centros de excelência, como o Instituto Nacional de Câncer, o Inca, passam por essa situação. A reportagem é de Viviane Nascimento. Há meses, Fátima acompanha o sofrimento do irmão José Evanilson, que, diagnosticado com um tumor no esôfago, não consegue iniciar a radioterapia necessária ao tratamento. Ele foi para uma fila, que existe uma fila de regulamentação, que eles que decidem, ninguém tem acesso a essas informações, ninguém sabe onde essa fila termina, nem quando começa, e está ficando muito difícil a situação dele. Ele sente muitas dores, o tumor cresceu muito, ele fica o tempo todo deitado, e a gente que faz as coisas, que faz o curativo dele, que compra gás, que compra luva, porque nada disso o governo oferece mais. José Evanilson é paciente do Hospital Cardoso Fontes, um dos seis hospitais federais que realizam atendimento oncológico no município do Rio, e que está em pior situação. Em 2018, não foi ofertada nenhuma vaga para início de tratamento. De acordo com um levantamento da Defensoria Pública da União, mais de mil pessoas no município do Rio aguardam tratamento contra o câncer. O paciente oncológico no Rio de Janeiro hoje pode demorar até nove meses para obter a primeira consulta oncológica. E, a depender do hospital que ele ingresse, por exemplo, se for um hospital federal de bom sesso, Andaraí, Cardoso Fontes, o tratamento dele é interrompido, porque falta tudo. É um desabastecimento sistêmico na rede federal de insumos, medicamentos, cirurgia são desmarcadas da noite para o dia. Nem recorrendo à justiça, os pacientes conseguem que seja cumprida a Lei 12.732, que determina o prazo máximo de 60 dias entre o diagnóstico da doença e o início do tratamento. O fato de você ter uma decisão liminar na mão não te dá garantia do tratamento. Muitas dessas decisões judiciais são descumpridas, o que leva a um descrédito do Poder Judiciário. E, em razão disso, a Defensoria Pública entendeu que é melhor uma solução coletiva, onde eu tenho um só processo, uma só ação e uma sentença, do que milhares de ações chegando no Poder Judiciário. E, por essa razão, nós ajuizamos uma ação coletiva. O que nós pedimos é que ocorra, primeiro, o reabastecimento dessas unidades, farmácias e almoxarifados, e para que a União seja obrigada a ofertar o número de vagas que ela tinha em 2016, que nós entendemos como suficientes. Em nota, o Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde informa que está convocando oncologistas para reforçar o atendimento nos seis hospitais federais do Rio. A previsão do Ministério é que mais de 2.700 profissionais de saúde e apoio estejam atuando até o próximo mês, com prioridade para emergências e atendimento de alta complexidade como oncologia. Enquanto a situação não se resolve, pacientes e familiares seguem em agonia. Desde julho esperando. É muito tempo para o câncer. É anos. Um dia vale um ano para essa doença. Chegando nos hospitais, não tem medicamento, não tem médico. Muitos hospitais nem médico tem. Está muito difícil. As pessoas desviam o dinheiro público e esquecem que quem mais necessita é quem paga os impostos e não tem direito.